E hoje é um dia histórico para a Trend Foods, um dia histórico para o mercado de alimentação e do franchise brasileiro. Nós estamos formando o maior grupo de refeições do Brasil. A gente ama a franquia, nós somos profissionais do segmento de franquias, em especial apaixonados por franquias de alimentação. Isso aqui é realmente uma junção de vidas, uma união de famílias. A gente vai carregar o legado de vocês para o resto da vida no nosso coração com muita alegria e muita felicidade. E eu faço o mesmo convite a vocês, virem com a gente também. É com vocês que a gente vai aprender. Nosso papel aqui é nortear e suportar vocês. A gente está aqui para vocês. Eu agradeço a todos vocês pelo voto de confiança, pela resiliência durante a pandemia e, acima de tudo, por acreditar no Grupo Trigo como uma maneira de vocês conquistarem, construírem e os próprios sonhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti